Como você pode fazer o processo para ir desativando a lixeira do seu gênero de arquivos aqui no seu Samsung Galaxy A21s? Para você desativar a lixeira do seu gênero de arquivos, primeiramente a gente tem que estar entrando nele, né? Então a gente vai estar acessando aí o nosso, meus arquivos, certo? Que é o nosso gênero de arquivos, a gente vai estar acessando ele Acessando ele para a gente fazer o processo para estar desativando aqui a lixeira A gente vai estar fazendo aqui, ó, tá aqui a lixeira, certo? A gente quer desativar ela Então a gente vai clicar aqui nesses três pontinhos e vamos acessar as configurações do nosso gênero de arquivos Acessando as configurações a gente vai estar encontrando com a lixeira, você pode ver que a função está ativada Então a gente vai estar clicando uma vez e vai aparecer todos os arquivos e pastas serão excluídos A gente clica em desativar e agora qualquer aplicativo que a gente se instalar aqui Ou qualquer arquivo ou imagem vai ser desinstalado direto, certo? Vai ser excluído direto, não vai ser armazenado na lixeira, tá bom? Então, as pessoas que fazem esse processo, até o próximo vídeo, pessoal Valeu e tchau, até a próxima